Meus amigos cegonhas, agora que os ovos eclodiram, temos que nos concentrar na educação de nossos filhotes. Quase chegando! Quanto mais cedo eles aprenderão... Cuidado! Eu tô chegando! Desculpa! Pardais! Consegui! Vamos lá, Kuki, vamos terminar. Eu cheguei a tempo, cheguei a tempo! Não se preocupe, amor, chegou bem na hora. Ah, e trazendo presente. É pra festejar alguém chegando. Richard, seu papai está aqui. Ele se parece comigo quando eu tinha essa idade. Esse é o meu garoto. Acho que é tão impaciente quanto você. E parece bicar tão bem quanto o papai. Vamos, você consegue? Empurra, Richard, empurra. Wabbit! O que?